Record News Rural, oferecimento Bradesco, de ponta a ponta, é com o Bradesco que o agro conta. MicroEssentials da Mosaic, MPS em Grânulo Único. Oi, bom dia pra você. O fogo que atingiu o Parque Nacional em Brasília causou danos ambientais, prejuízos à saúde e financeiros, tanto na cidade quanto no campo. Na zona rural tem agricultor que perdeu toda a produção. Mais de 2 mil hectares do Parque Nacional de Brasília foram queimados. 500 agentes do Corpo de Bombeiros, do ICMBio, Preve Fogo e Instituto Brasília Ambiental combateram as chamas. Eles tiveram a ajuda de três aviões que lançaram água sobre o fogo e um helicóptero auxiliou no monitoramento do incêndio. O fogo também atingiu uma área de vegetação no setor militar urbano e chegou perto das casas. Aqui na área rural, ao redor de Brasília, a semana começou com o tempo assim. O céu parece que está nublado, mas na verdade é pura fumaça. E aqui na propriedade do Itamar, esse bananal, a lavoura de banana, com cerca de 3 hectares e meio, foi toda queimada. Um prejuízo muito grande, né, seu Itamar? O senhor ainda está tentando calcular tudo isso. Isso, um prejuízo muito grande que a banana queimou e não tem recuperação, né? Banana queimou, agora é só arrancar e providenciar outra cultura, outra coisa a fazer. A irrigação. O que acontece com a irrigação? Até as mangueiras da irrigação foram queimadas, né? O fogo vem e entra, destrói tudo. Os micro, as pessoas, derretem. O senhor até ligou? Liguei a bomba, estava ligada a bomba, tentando jogar água, mas a água é insuficiente, é irrisório para o tamanho do fogo. E foi muito rápido, né? E foi muito rápido. Então o prejuízo não é só mil, é toda a cadeia, toda a cadeia, né? O Carlos, ele é técnico da Emater e responsável pelo Núcleo Rural Taquara, aqui em Planaltina, e me disse um dado super importante, que nos últimos 15 dias, cerca de 60 propriedades rurais foram atingidas pelo fogo. Isso mostra que 2024 está sendo um ano atípico em relação aos anos anteriores. Os incêndios tomaram uma proporção muito grande, né, Carlos? Exatamente. Nós não temos chuvas aqui há mais de 150 dias. E esse ano ocorreu esse fenômeno. Além da seca violenta, o calor coincidiu nos últimos 15 dias, a umidade relativa muito baixa e a incidência de vento. Então qualquer fogo, qualquer começo de fogo tem causado um transtorno enorme. Na lavoura, o solo, ele perde muito os nutrientes por conta do fogo, né? Com certeza. Essa região se adota muito o princípio do plantio direto com o uso da palha sobre o solo. E a queima, ela tem um impacto ambiental e, sobretudo, econômico também, nessas propriedades muito grandes. Ele causa um prejuízo muito grande para os agricultores, né? Carlos diz que nesta época de seca é possível minimizar os riscos. O que aconselhamos aos agricultores é que tenham sempre barreiras, né? Áreas chamadas de aceiros, áreas limpas entre as vegetações, por exemplo, na estrada ou matas, e as suas áreas de lavoura para diminuir essa possibilidade do fogo vir e vir atingir a lavoura. E para quem consome os produtos rurais, fica a preocupação. Com as queimadas atingindo também as lavouras, será que os alimentos vão ter aumento de preço? Já estima-se que cerca de 10 a 30% da produção de soja pode já ter sido impactada por conta das atuais queimadas. Não só isso. Os outros grãos que o Brasil produz, como até a própria soja, o café, o açúcar e o feijão, podem já ser impactados por conta disso. E também, consequentemente, o aumento do café. As queimadas não atingem apenas o Distrito Federal. Infelizmente, ocorre em todo o país. O presidente Lula se reuniu com os chefes dos poderes para tratar do assunto. A seca no Pantanal é a maior em 73 anos. A seca na Amazônia é a maior em quase 50 anos. Há uma movimentação no planeta. E se for verdade o que os cientistas falam, nós temos responsabilidade muita. Daí a necessidade de a gente discutir com um pouco mais de profundidade propostas novas para cuidar do meio ambiente, comportamento novo nosso e, ao mesmo tempo, a gente começar a pensar mais seriamente na diminuição de gás de efeito de estufa se a gente quiser viver num planeta melhor. O fenômeno natural conhecido como intrusão salina prejudica o sistema de abastecimento de água em São João da Barra, no Rio de Janeiro. Com isso, a pesca e a agricultura também foram afetadas. A seca do Rio Paraíba do Sul é evidente, mas o que não fica visível é a invasão da água do mar, que tem tomado conta do manancial. Esse fenômeno natural conhecido como intrusão salina forçou a Estação de Tratamento de Água de São João da Barra, município a mais de 300 quilômetros do Rio de Janeiro, a fazer interrupções na operação, comprometendo o abastecimento de mais de 36 mil moradores. Estamos a 4 quilômetros de distância da foz do Rio Paraíba do Sul. O fenômeno da intrusão salina é resultado da diminuição do volume de água do Rio Paraíba do Sul, que está no nível mais crítico, com a formação de ilhas como esta, combinado com a maré alta. Essa intrusão marinha, que é a água do mar vindo para dentro do continente, ela é barrada pela água do continente, a água do rio, a água de infiltração. Então, há um conjunto de forças ali, o mar avançando e a água do continente tentando fazer com que ele recue. Então, quando você diminui a chuva, quando, por exemplo, você extrai muita água, poços e coisas e tal, você diminui o volume de água no continente, isso faz com que a cunha salina avance mais. Você tem salinidade da água e o sistema de tratamento fica muito caro para se tratar esse tipo de água. Por estar tão seco, o nível do rio não consegue mais ser medido pela defesa civil. Este carroceiro circula pela ilha formada pela estiagem e retira areia do leito do rio. A ação é considerada crime ambiental. Isso vem gerando insegurança, paralisação da captação e, de fato, redução do fornecimento de água potável para a população, não só para a população, mas para as atividades econômicas importantes, como pesca, que com a baixa vazão do rio atrapalha e diminui a atividade pesqueira. E também a agricultura, que tem aí os canais de irrigação. Nós temos o São Bento, que faz a adução do Rio Paraíba para diversas regiões do quinto distrito, onde hoje não consegue adentrar água dentro do interior do município, na área agricultável. E a intrusão salina também provoca um problema para a irrigação das lavouras do município, porque a salinização afeta diretamente a nossa produção. A B3, Bolsa de Valores Brasileira, começou a negociação do contrato futuro de café robusta. O Brasil, maior produtor global de café, é responsável por 40% da produção mundial, seguido pelo Vietnã. Com a nova ferramenta, produtores, cooperativas, comercializadoras e indústrias podem se proteger contra a volatilidade dos preços do mercado, fixando valores para negociações futuras do café. O contrato futuro de café vai permitir a entrega física com lotes armazenados em armazéns credenciados pela B3. As negociações serão com grãos cruz, em contratos que correspondem a 100 sacas de 60 quilos, com vencimentos em janeiro, março, maio, julho, setembro e novembro. No mercado futuro, os contratos são acordados para entrega em uma data posterior, sem troca imediata de produto. Já no contrato físico, a transação é concluída com a troca imediata do produto por dinheiro. Diferentemente do café arábica, o contrato de café Conilon Robusta, na B3, tem cotação em reais e não em dólares. O Espírito Santo é o principal estado produtor de café robusta, com cerca de 70% da produção nacional. Desde dezembro do ano passado, os preços do café dispararam por causa da quebra de safra causada por problemas climáticos, tanto no Brasil quanto no Vietnã. O aumento no preço do Robusta é muito mais significativo do que a elevação no preço do café arábica, já que ele é bastante usado para a indústria, para os blends de café, como o tradicional e o extraforte. Como o Brasil tem exportado muito café robusta para suprir a falta de café do Vietnã, o preço interno deste café também está subindo. Segundo a estimativa do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o Brasil deve colher 69 milhões e 900 mil sacas de café na safra 24-25. Deste total, 48 milhões e 200 mil sacas serão de café arábica e 21 milhões e 700 mil sacas de café canéfora. Agora eu quero contar uma curiosidade sobre o agronegócio brasileiro e como o Bradesco acompanha a rotina dos produtores rurais de ponta a ponta. Muita gente sabe que soja, milho, cana-de-açúcar e café são os cultivos com maior produção no Brasil. Mas você sabia que junto a esse grupo aí também tem algodão? Pois é, algodão é um dos cultivos de grande importância para o nosso agronegócio. E quem é produtor rural sabe que desde a produção até a exportação é preciso planejar, obter crédito e investir para produzir uma boa safra. Por isso, o Bradesco está sempre aqui ao lado do produtor rural para oferecer soluções de crédito de ponta a ponta. Quer um exemplo? O Bradesco tem linhas de crédito BNDES Agro para até 100% do seu investimento. Para saber mais, acesse o QR Code no canto da tela. E se você já é cliente Bradesco, fale com seu gerente, porque de ponta a ponta é com o Bradesco que o agro conta. O valor bruto da produção agropecuária do Brasil alcançou 1 trilhão e 200 bilhões de reais em agosto. Os principais destaques foram soja, milho, cana, café e além de um crescimento expressivo da pecuária. O agronegócio brasileiro mostra a força que vem do campo. Mesmo com os desafios climáticos, o valor bruto da produção agropecuária alcançou 1,2 trilhão de reais. Os dados são da Secretaria de Política Agrícola do Ministério da Agricultura e Pecuária. Esse é um índice muito importante para estar comparando a evolução mês a mês de tudo o que é produzido pelo agronegócio. Então, ele é um índice que não é diretamente ligado ao PIB, mas tem conexão, sim. A produção das lavouras representou 67,4% do VBP, com destaque para soja, milho, cana-de-açúcar e café. Sim, a soja, o milho compõem o maior valor, mas uma surpresa, uma boa surpresa foi a suinocultura, com um crescimento de mais de 70%. A suinocultura tem se beneficiado da redução do custo. Você sabe que a ração é responsável por 70% de todos os custos da produção de suínos. Então, teve uma redução no preço da soja, do milho, então isso impactou bastante na redução do custo dos suínos. Esse aumento no setor de suínos se refletiu no valor bruto da produção da pecuária. O crescimento foi de 7,7% em relação a agosto de 2023. E mesmo com um possível aumento no preço do milho, o setor ainda deve ter bons resultados. Ele tende a subir agora também, principalmente com o aumento das exportações do milho, então isso acaba influenciando. Mas a demanda global pelo suíno, por aves, por todas as carnes, principalmente o mercado chinês, tem favorecido muito o Brasil. Atualmente, também com o dólar alto, isso também deixa o produto brasileiro mais barato internacionalmente. As mudanças climáticas e os desafios de combate à fome foram destaques na Assembleia Geral da ONU nos Estados Unidos. E a tradição foi mantida. O presidente do Brasil foi o primeiro chefe de Estado a discursar. E quem está em Nova Iorque e acompanhou tudo de perto é o Marcelo Stable, que é gerente de carbono, engenheiro agrônomo e especialista em agricultura. Marcelo, bom dia. Seja muito bem-vindo ao Record News Fural. Bom dia, Kelly. Tudo bom? Tudo bem. Marcelo, muito bacana ter você aí em Nova Iorque, está acompanhando tudo de perto. Vamos começar falando das mudanças climáticas. Com certeza foi um assunto abordado pelo presidente Lula, inclusive disse que ele não se exime da responsabilidade brasileira, que vive um momento complicado, com muitas queimadas. O presidente também citou a questão das enchentes no primeiro semestre no sul do país. Ou seja, é um momento que as mudanças climáticas não é que ameaçam, elas já chegaram, ameaçam a natureza. Isso mesmo. É curioso que a gente ouviu de uma pessoa aqui em Nova Iorque, esses dias para trás, que lá atrás a gente pensava que o futuro ia ser muito difícil. E esse futuro passou a ser o nosso presente. Então, a gente teve a cheia no Rio Grande do Sul, eu moro em Brasília, tem as queimadas que estão acontecendo no Brasil todo. E isso é uma coisa que a gente tem visto, que nos últimos anos o aquecimento acima do nível pré-industrial do planeta tem passado de um grau e meio. E teve, inclusive, uma pessoa que atribuiu 80% disso aos países desenvolvidos. Então, uma coisa que foi feita por países hoje desenvolvidos são agora um problema para nós também. Exatamente. A gente só tem uma casa para morar, que é o planeta. Agora, Marcelo, muito se fala em momentos como esse, de Assembleia da ONU, um momento em que 190 países estão reunidos, representantes falam, mas o que a gente vê na prática? Você tem sentido aí em Nova Iorque que pelas mudanças climáticas terem chegado de vez, será que algo de mais efetivo vai sair? Ou seja, a gente não vai ficar só no discurso? Essa é uma coisa que a gente ouviu, ex-ministros brasileiros, a gente ouviu pessoas do MRE falarem aqui também. E o tempo do discurso já foi, agora a gente tem que focar nas ações. Essa semana de Nova Iorque tem a Assembleia Geral, tem toda a movimentação em Nova Iorque com a agenda climática, mas muito vai ser visto na COP de Baku, que vai ser agora em novembro, onde vai ter a 29ª Conferência das Papas. E agora em outubro também tem a COP da Biodiversidade, que vai ser em Cali, na Colômbia. Então, as coisas vêm dali, mas o setor privado tem um papel importantíssimo, e é algo que também a gente tem visto. Marcelo, o presidente Lula destacou o impacto dessas mudanças climáticas em várias partes do mundo. Ou seja, é um problema que nos atinge, mas atinge também vários países. Você falou agora há pouco que os países mais ricos pouco fizeram em relação a esse tema. Mas eles estão sendo mais cobrados? O que você sente aí em Nova Iorque? Ou não? Existe só uma constatação, que são novos tempos e tempos complicados, que geram impacto para todo mundo, inclusive para quem produz alimentos? Existe sim uma cobrança maior. Eu acho que é interessante, o presidente Lula falou do fundo pelo clima que deveria receber algo da ordem de 100 bilhões de dólares por ano, isso até hoje não está operacional, e que a gente precisa trazer isso. Quer dizer, quem foi responsável pelo desenvolvimento lá atrás e que ajudou a trazer a concentração de gás carbônico na atmosfera para os patamares onde eles estão hoje, eles são responsáveis, históricos, por isso. E a gente, como país que alimenta o mundo e que também há potência ambiental, a gente tem muito espaço para continuar alimentando as pessoas e continuar sendo uma solução climática. Agora, a gente precisa de que isso seja reconhecido e compensado pelos países. Exatamente. Inclusive, o discurso do presidente Biden, o presidente americano, foi o último dele na Assembleia Geral da ONU, ele meio que fez um resumo, num tom de despedida, e eu citei o Biden muito também para perguntar para você se você sente que, além do presidente Lula, também quais outros elementos, outros chefes de Estado trouxeram em relação ao clima? É, então, é um compromisso, não é um lugar na Assembleia Geral da ONU, isso é muito falado, o Biden falou, as pessoas falaram, mas o desafio é a gente ver isso ser racionalizado. Como é que a gente faz para combater queimada no dia a dia? O próprio presidente Lula falou que a gente tem feito muito, mas tem muito a ser feito ainda, mas a gente precisa da cooperação com outros países e entender que o que a gente está fazendo e tem feito com a nossa legislação, com os nossos produtores, é algo que tem que ser reconhecido pelo mundo e compensado de acordo. E as potências também, as grandes potências, darem o apoio para países mais pobres. Foi uma fala também muito forte do presidente Lula. Exatamente. Marcelo, vamos falar sobre um assunto que você é especialista, você é gerente de carbono, muito se fala nisso, é um tema literalmente quente neste momento, mas o produtor nem sempre sabe como funciona e mais, muitas vezes não imagina como pode, de fato, ter uma renda com esse setor. Você poderia explicar para a gente, porque muito se diz também aí na ONU, em Nova Iorque, sobre essa questão do carbono, né? É, a gente estava num evento mais esses dias para trás e a gente ouviu que a parte agrícola, a parte de mudança de uso do solo é parte da solução. Mas a gente tem que entender que o mercado de carbono ele é uma ferramenta usada para compensação. A primeira coisa que a gente tem que se preocupar é que uma tonelada de carbono que uma empresa, um produtor gera de emissões evitadas, ela vai servir para compensar uma emissão de uma outra empresa. Então, a gente tem que estar muito preocupado com a integridade dessa tonelada de emissões evitadas que foi gerada. Na Econ, Soluções Ambientais, onde eu trabalho, a gente desenvolveu uma metodologia chamada PSA Carbon Flow, que ela gera receita pela conservação, de propriedades focadas em conservação, que foi desenvolvida pensando muito na Mata Atlântica. Mas, recentemente, a gente também lançou uma metodologia com a CitroSul, com parceria com a Reserva dos Votorantins, onde a gente gera receita de carbono pela conservação nas áreas de reserva legal e APP e pelas boas práticas na citricultura, só para a agricultura perene. Uma das coisas interessantes que a gente trouxe aqui para Nova York foi que a gente lançou que a metodologia do PSA Carbon Flow vai ser colocada na B3, a Bolsa Brasileira. E, dessa forma, a gente quer dar escala a vários produtores, pequenos, médios e grandes, para conseguirem ter alguma receita da conservação, mesmo nas suas áreas que estão protegidas por lei. Isso é algo que não vai acontecer da noite para o dia, mas é um passo gigantesco, porque, apesar disso ter sido falado, tem sido falado há muito tempo, a gente ainda não tinha visto isso se operacionalizar nessa escala. Ou seja, são ações que vão indo para a prática. Então, isso realmente vem a agregar. A gente conferiu imagens, realmente, dessa integração da pecuária com floresta, em áreas sombreadas. Eu acho que uma também das estratégias é investir, realmente, em práticas mais sustentáveis no campo, não é, Marcelo? Com certeza. E, assim, quando eu fiz faculdade, que já faz um certo tempo, a gente ouvia que o Brasil era o celeiro do mundo. E, se a gente já era o celeiro do mundo 20, 30 anos atrás, hoje em dia, a gente é o celeiro do mundo e a gente é uma potência agro e ambiental. A gente tem a conservação, quase dois terços do nosso território é coberto por vegetação nativa. Isso daí gera um efeito de resfriamento no mundo. Tem os rios violadores, que é o que permite que a agricultura do Brasil dependa da chuva. Então, assim, a gente tem que fortalecer a conservação para a gente assegurar uma produção sustentável no longo prazo e a produção sustentável, que usa os recursos de forma eficiente, ela vai também ajudar na conservação. O que a gente precisa é que os atores internacionais reconheçam que a nossa agricultura produzida dentro da lei, e isso é sempre o foco, acho que o setor agro não quer ilegalidades, não tolera ilegalidades, mas que a produção dentro da lei ela seja reconhecida como diferente de outros lugares, onde você não tem regulamentação de reserva legal, de AQP, e onde você também não tem toda essa eficiência produtiva que a gente tem. O risco que a gente tem com essas mudanças climáticas é de que a nossa agricultura que depende primariamente de chuvas, mais de 90% da nossa agricultura depende de chuvas, ela não tenha essas chuvas. E aí a gente vai ter um problema muito sério, tanto do ponto de vista ambiental como do ponto de vista de segurança alimentar, que é outra coisa que o presidente Lula falou no seu discurso. E era exatamente sobre isso que eu ia te perguntar agora, essa questão da insegurança alimentar, do combate à fome, o presidente Lula realmente citou, e essas mudanças climáticas que nos impactam todos os dias, claro que podem agravar ainda mais essa situação, principalmente em países mais pobres, né Marcelo? Claro, porque se você tem um caso como as queimadas em São Paulo, se você tem quebras de safra, se você não tem chuva, a produção global acaba reduzindo, você vai ter uma oferta sempre crescente, a gente tem a previsão de ter 9 bilhões de pessoas em 2050, uma renda global crescente também, e aí o alimento vai fazer parte, vai ser mais caro para as pessoas. Então é muito importante que a gente consiga continuar produzindo em preços competitivos, como país, como planeta, para alimentar as pessoas que estão nascendo, para a gente conseguir também manter a integridade do sistema produtivo, das pessoas, do clima, da biodiversidade e das comunidades. O presidente Lula também falou sobre bioeconomia, ele usou esse termo, Marcelo. Seria mais um ponto estratégico, um diferencial nosso? É, o Brasil tem uma, né, se a gente pensar que a Amazônia, 60% da Amazônia fica em território brasileiro, se não me engano, mais ou menos isso. E tem um monte de coisas dentro da Amazônia que a gente não conhece, né? Então você pensa em biofármacos, você pensa em tecnologias que estão ali, se a gente for para trás, bota 30 anos para trás, quem que no Brasil conhecia açaí 30 anos atrás, fora o pessoal do Norte? Hoje em dia é uma febre, no Brasil inteiro, no mundo inteiro. Aqui eu fui tomar um suco em Nova York e tinha lá açaí boas. Então a gente tem muita coisa a ser aproveitada dentro da Amazônia, tanto do ponto de vista de produtos que a gente já conhece, como a descoberta de novos produtos, e a criação de cadeias de valor sustentável, porque você não pode necessariamente acreditar que o melhor caminho para a Amazônia é uma conversão para uma agricultura de baixa produtividade. Então a gente tem que aproveitar o que a floresta tem, o que a gente conhece, investir em pesquisa do que a gente não conhece, para a gente gerar valor pela conservação e pela tecnologia da floresta que a gente não conhece ainda. Ou seja, são vários desafios, Marcelo, que passam pela questão de planejamento e também de investimento. Com certeza, com certeza. E essa é uma das coisas que se fala muito. Você pensa em Nova York, que é um dos centros de financiamento do dinheiro do mundo, e isso é muito o que se fala. O setor privado falando, olha, a gente quer financiar projetos de carbono. E os projetos de carbono tendo alguns desafios, de mostrar que eles são sustentáveis, que eles estão de fato reduzindo emissões, que eles estão cumprindo o seu papel. Então, tem muito trabalho a ser feito, mas você precisa sim fomentar isso para os desenvolvedores desenvolverem bons projetos e para a gente ajudar no fim do dia a combater as mudanças climáticas. Contamos, então, com a análise do Marcelo Stable, que é gerente de carbono, engenheiro agrônomo direto de Nova York. Ele que está realmente acompanhando tudo de perto, que passa a semana na ONU, uma semana muito importante, com o discurso do presidente Lula e de outros 189 chefes de Estado. Marcelo, muito obrigada pela análise, foi bom te ouvir, um bom dia para você. Muito obrigado, tenha um bom dia aí no Brasil também. Obrigada. E o Record News Rural vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua audiência. A gente se vê no próximo programa. Record News Rural Oferecimento Bradesco, de ponta a ponta, é com o Bradesco que o agro conta. Micro Essentials da Mosaic, MPS em Grânulo Único.